Ô Jéssica, quem escolheu o pagamento parcelado do IPTU de Aracaju, fica atento em vencimento das parcelas. A primeira vence, segunda-feira agora, dia 5. É, dia 5 é segunda-feira. Confere, Jéssica, te desejando boa tarde e bom final de semana agora, hein Jéssica? Pois é, Sérgio, boa tarde agora pra você e ótima semana, ótima sexta-feira pra quem nos acompanha. Pois é, eu falei que 54 mil, mais de 54 mil contribuintes fizeram o pagamento, optaram pela cota única. Isso é em torno de 20% desse quantitativo maior, que é o que tem a expectativa do município de arrecadação. A gente conversa aqui com o Jefferson Passos, que é secretário de Estado, secretário de Estado não, municipal da Fazenda, pra ele explicar pra gente como é que vai funcionar isso, porque na segunda-feira já vence a primeira parcela, né? Isso, na segunda-feira, agora dia 5 de fevereiro, vence a primeira parcela pra aquelas pessoas que optaram por fazer o pagamento parcelado. Lembrando que aquelas pessoas que pagaram em cota única se beneficiaram do desconto, então a gente teve uma arrecadação dentro da expectativa, o número de contribuintes é um número muito parecido com o do ano passado que optaram. E aí a gente espera agora que no dia 5 de fevereiro e no dia 5 de cada mês subsequente, quando vence as demais parcelas, os contribuintes façam seus pagamentos regularmente. Eu já perguntei a ele aqui em off a forma de pagamento, porque muitos se questionam, ah, não pode fazer em PIX, quais as opções que são disponíveis pra essa população? Hoje o pagamento pode ser feito na nossa rede bancária credenciada, né? Através do documento de arrecadação, pelo internet banking, através das casas lotéricas, dos correspondentes bancários, como o ponto Banese. Então esses mecanismos estão disponíveis. Em relação ao PIX, nós estamos justamente nesse momento com um pregão na rua, né? Buscando credenciar uma instituição pra possibilitar também o pagamento pelo PIX. Agora me diga uma coisa, por que é tão importante essa arrecadação e esse contribuinte ficar atento pra não atrasar? O vencimento é dia 5, então passou dessa data, já entra aí numa pendência, né? Isso, né? O IPTU é uma arrecadação muito importante pra cidade, né? Ele é utilizado pra financiar educação, saúde, a limpeza da cidade, né? Contra a partida das obras. Então, pra nós é importante que o contribuinte, eu acho que o contribuinte percebe essa importância, ele faça esse pagamento. E honrar o prazo, cumprir o prazo de vencimento, evita transtornos, né? Venceu dia 5, então você já tem multa, já tem juros sobre aquele valor, né? E evita também uma cobrança futura, né? Um transtorno futuro. Esse pagamento que foi feito em Cota Única foi dentro da expectativa do município, quantitativa de mais de 54 mil? Sim, nós tivemos aí, como você já falou, em torno de 20% dos contribuintes, isso está dentro da nossa previsão. E do ponto de vista do valor, quase 30% já foi arrecadado agora no mês de janeiro. Já dá pra fazer planejamento agora com esse valor arrecadado? Sim, normalmente, somando a Cota Única e o vencimento da primeira parcela, ou seja, os meses de janeiro e fevereiro, a gente arrecada próximo da metade do valor do IPTU de todo ano. Então é justamente com essa arrecadação do início do ano que a gente consegue planejar um fluxo de aplicação desses recursos para os demais meses, né? Priorizando efetivamente aquelas destinações que eu já citei, mas possibilitando também ter segurança de poder honrar com os compromissos em dia, tanto do pagamento de salários como do pagamento de fornecedores. Agora, esse é o momento também, secretário, para que quem tem pendências resolva as pendências, para quem quer isenção e tem direito à isenção também, dê entrada nisso, né? Sim, para quem quiser requerer isenção e aí quem tem direito à isenção nesse momento. São aquelas pessoas que têm um único imóvel residencial avaliado em até 160 mil reais e que a renda familiar é de até dois salários mínimos. Então, a pessoa que perdeu o emprego, a pessoa que teve uma redução de renda, até mesmo aquele que tem renda informal dentro dessa faixa de até dois salários mínimos, renda familiar, ele pode requerer. E o prazo para ele requerer é até o dia 30 de junho, tá? Então, para valer essa isenção para o ano de 2025. E quem tiver pendências de exercícios anteriores, né? Ele pode solicitar parcelamento de débito. Esse parcelamento, ele é aberto durante todo o ano, ele pode requerer a qualquer momento. É óbvio que quanto mais cedo ele fizer esse parcelamento, ele vai ter menos encargos, menos custo financeiro. E ele pode ser feito pelo nosso portal, né? Em fazenda.aracaju.se.gov.br. Tá? Ele pode ir lá solicitar e se ele optar por tanto o pedido de isenção, quanto do parcelamento pode ser feito nesse endereço, mas também aqui na nossa central de atendimento, aqui na Praça General Valadão. Deputado, muito obrigada pelas informações. Sérgio, fica aí então, alerta. Dá tempo de se programar para fazer o pagamento do IPTU, a primeira parcela, segunda-feira, dia 5 de fevereiro. E preferencialmente não deixar pendência alguma, né, Jéssica? Secretário Jefferson Passos, muito obrigado. Jéssica também, bom final de semana aos dois. Muito obrigado, minha gente. Eu aí, pelas minhas andanças por vários estados até, né? Por várias cidades, eu observei bem isso. Quanto é importante essa questão do IPTU ser muito bem administrada. A questão do IPTU, o dinheiro do IPTU, o quanto ele é importante, o quanto ele pode representar para nós a qualidade de vida. Incansavelmente nós vamos trabalhar nesse sentido. O jornalismo que nós fazemos, a qual eu, inclusive, me proponho, mas a nossa equipe também se propõe, e nós trabalhamos juntos, é nesse sentido. Sermos o porta-voz do povo. Mostrar, olha aqui, isso aqui está errado, está completamente errado. Opa, isso aqui está certo, está bacana. Essa iniciativa aqui deu certo, é legal. Vamos estimular. É você denunciar com respeito, mas você também elogiar com responsabilidade. Assim é que tem que ser. Sem causar muito impacto. Não gosto disso. Muito alarde. Sensacionalismo. De repente a coisa é desse tamanzinho, se transforma em uma coisa imensa. Não gosto, não acho legal, porque eu tenho respeito pela sua inteligência. Não tenho interesse nenhum, jamais, em induzir você a o que quer que seja. Nós refletimos juntos. Eu sei que você me respeita, mas eu, acima de tudo, essencialmente, respeito a sua inteligência. Beleza?